Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Marafonso, editor-chefe do site e hoje venho falar pra você do grande vencedor do Oscar 2020. É uma alegria enorme ver um filme estrangeiro tão conceituado, ainda mais reconhecido pela Academia de Cinema de Hollywood, que geralmente é composta por senhores mais velhos, que são muito preconceituosos. E o filme levou quatro Oscars, Melhor Roteiro Original, Melhor Diretor, Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. E agora tá se tornando um grande sucesso comercial, tanto que ele teve aí o seu circuito ampliado no Brasil cinco vezes, tá? Em 137 salas de cinema. E agora você vai ter a oportunidade de achar o filme. Eu achei o filme no final do ano passado, mas tava na correria, não consegui vir fazer crítica. Aproveitei esse momento oportuno de muita felicidade, que o filme ganhou todo o reconhecimento que ele merecia. E agora eu vim falar sobre ele pra você. E é claro, essa crítica tem spoiler. Se você ainda não assistiu Parasita, ou tem gente chamando de Parasite, não, se você for falar o título, tem que falar o título original, mesmo sul-coreano, que é Jin Shin Chung. Jin Shin Chung. Eu acho que não é assim que pronuncia, mas... E é um filme que merece ser visto na telona do cinema. E vá sem ler nada, sem ouvir nada, porque é uma surpresa enorme. Eu achei que era um filme sobre monstros, e o filme me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. Antes de continuar aqui, eu queria pedir pra você curtir o vídeo, se inscreve no nosso canal, pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop em primeira mão. O diretor Bong Joon-ho já tinha chamado a atenção com os filmes que ele havia feito anteriormente, Expresso do Amanhã, um filme com o Chris Evans espetacular. Fez Oak, que é um filme de monstro da Netflix. E também fez O Hospedeiro, que é um filme, assim, transcendental. Mas, com um parasita, ele finalmente consegue realizar a sua obra-prima. O filme, ele é um deleite do começo até a fim. Ele é uma crítica social tão forte, mas tão forte, que me deixou ali me contorcer no cinema, porque eu achei que ele consegue contar a história de uma maneira tão brilhante, e trazer todo o contexto social inserido ali, de uma forma que não fica muito pesado, não fica muito maçante, que a gente entende e compreende, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história daquelas duas famílias. O drama acompanha a história da família Kim. É uma família muito pobre, classe social baixa. Eles moram num fétido subsolo, de uma construção suburbana, minúscula. Eles ganham a vida fazendo embalagem de pizza. E eles sobrevivem a pena, eles não vivem. A gente vê ali como que é a classe pobre sul-coreana, que lembra muito a nossa. E a gente vai conhecer aquela família que tá ali vivendo em condições miseráveis e tentando sobreviver, enquanto os dois irmãos ficam brigando pra conseguir roubar o Wi-Fi do vizinho. É uma história que remete tantas histórias que eu conheço, que chega a ser assustador. A perspectiva dessa família começa a mudar quando um dos amigos do filho, o Kim Woo, recebe a visita de um universitário e tal. E o cara vai ter que viajar e não vai conseguir assumir um emprego na casa de uma família muito rica, que ele é professor de inglês. E o que o Uco decide assumir a identidade dele, falsificar os documentos e começar a trabalhar na casa dessa família. E a partir do momento que ele entra, ele começa a trazer cada um dos membros da família, a irmã, o pai, a mãe, pra trabalhar ali na casa da família, sem que a família saiba que eles são parentes. Mas é uma sujeira atrás da outra pra conseguir trazer cada membro dessa família. E eu achei brilhante a maneira como o diretor conseguiu trabalhar isso, gente. A cena que a gente vê, eles falando do motorista, que é o pai da família, que ele cheira a rabanete velho, aquela cena tem uma metáfora tão poderosíssima, que depois ela é replicada ao longo do filme também, quando a criança sente o cheiro dele e remete que ele cheira a pobre, a rabanete velho, e eles tiram sarro com isso. Aquilo dá uma raiva, deixa a gente tão furioso. E aquilo é um retrato do que realmente acontece na vida, né? Se a gente for analisar aí as camadas socioeconômicas que a gente vive, quanto tem de rico tirando sarro de pobre, de cheiro de pobre. E o filme, ele trata isso com muita naturalidade pra tentar fazer a gente entender de uma maneira muito clara, mas ao mesmo tempo pouco invasiva. Eu também gostei muito da metáfora da chuva. Gostei, né? Eu chorei com aquela cena, gente. Enquanto a família pobre tem todos os bens deles levados pela chuva, que pega ali e cai na casa, que é subterrânea, acaba com tudo que eles tinham, com todos os sonhos, com todo o passado deles. A chuva leva tudo aquilo, com lama, sujeira. Eles chegam na casa da família rica pra trabalhar e eles estão elogiando a chuva e falando que a chuva foi um alívio. Como a chuva foi boa pra limpar e pro tempo. E eles ficam enfurecidos com aquilo, porque como que pode a chuva que destruiu a casa deles tá sendo elogiada pela família rica, que foi lá brincar com o filho de índio lá fora. Então, essas injustiças são passadas no filme de uma maneira que a gente entende que não é culpa nem dos pobres, né? Terem essa revolta por serem de outra classe social e nem dos ricos, né? Porque pra eles tá muito fácil, tá muito simples. Eles têm uma vida lá em cima, então eles conseguem ter poderes maiores e uma vida muito mais fácil que a família Kim. Ele é um filme que ele mexe com a gente, as atuações são poderosíssimas. O roteiro, gente, eu achei brilhante. Eu tava na torcida, primeiro pra Coringa, pro Oscar, porque eu achei o roteiro de Coringa muito bom e atuação do Rocking Fênix, Matadora. Mas depois eu assisti Parasita e minha torcida foi pra Parasita. Eu achava que ele era só filme estrangeiro. Foi... Eu fiquei espantado quando levou o Melhor Filme também. É a primeira vez que a Academia dá o Oscar de Melhor Filme. É um filme falado em língua não inglesa, então ele fez história no Oscar. O Bom João Ru conquistou Hollywood e merecidíssimo. Mas eu tava dividido entre Parasita e 1917. 1917 é uma técnica de como fazer cinema, é um filme tecnicamente pecável. Aquele plano de sequência que sua mente se realizou é incrível. Mas se você analisar do contexto social, Parasita é muito mais importante porque ele dialoga com uma coisa que a gente tá passando em praticamente todo mundo. Todos os países estão passando por esse problema de desigualdade social gritante. E nunca foi dialogado de uma forma tão inteligente como foi em Parasita. Então, por isso, eu acredito que realmente mereceu o Oscar de Melhor Filme. Merecidíssimo. E foi muito lindo ver o elenco todo sul-coreano entrando lá. Aparecia um monte de criança. O Bom João Ru olhando pro Oscar, dando risada, assim, que nem um adolescente. E elogiando os outros diretores, o Scorsese. Foi merecidíssimo. Mudou o cenário do cinema. É claro, a academia vai continuar sendo preconceituosa. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez só. Mas a gente já conseguiu dar um passinho que foi essa vitória de um filme sul-coreano no Oscar. Eu mal posso esperar pra ver o que o Bom João Ru vai fazer a seguir. Se você não assistiu Parasita, ainda assista. Que filme poderoso, maravilhoso. É uma obra-prima. Eu não gosto de usar muito essa palavra. Mas o filme é uma obra-prima. Parasita, nota 10. Depois conta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda com a minha análise. Quais foram as metáforas pra essa desavença aí. Essa diferença de classes sociais que mais te incomodou e que te deixou ali. E conta pra mim o que você achou do filme. Se você concorda com a minha crítica ou não. Eu fico por aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho